Um membro da equipa de observadores europeus no leste da Ucrânia foi morto este domingo na sequência da explosão de uma mina. O incidente ocorreu quando uma equipa da OSCE atravessava o território controlado pelos separatistas pró-russos na região de Lugansk. O responsável da organização exige um inquérito à deflagração que causou também um ferido. Num comunicado, os rebeldes separatistas afirmam que o veículo circulava por uma estrada secundária em violação do mandato da missão de observadores do conflito.